Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Ceará e Goiás, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, não é os próximos vídeos e muito mais. E é isso galera, vamos com a equipe do Ceará. O Ceará que vem de derrota fora de casa 4x2 para a equipe do Red Bull Bragantino e está na 11ª colocação com 13 pontos, encarando a equipe do Goiás, que é o 20º colocado com 8 pontos e não jogou a última partida, o jogo foi adiado contra o Flamengo para o dia 13 de outubro. E é isso galera, bora para o jogo. E o Ceará já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo, ajudar na divulgação para que os vídeos do Campeonato Brasileiro continue em filme fortes aqui no canal e também acompanhe a nossa Master Liga. Tem link aqui no card, aqui no canto superior direito e também na descrição. Ele vem trabalhando no Ceará, as duas equipes precisam da vitória. O Ceará que está apenas 3 pontos da zona de rebaixamento, já o Goiás é o 20º colocado, precisa vencer. Jogou apenas 8 partidas no campeonato, tem 2 jogos adiados, mas precisa começar a somar seus pontos. Tem lateral aqui pela direita, equipe do Goiás, já cobrado, Mike domina. E um tapa para Daniel Beza, intercepta bem Charles, vem avançando, Kleber dominou, segurou, abriu na direita para Samuel Xavier. Samuel Xavier tocou com jogada de linha de fundo, vem descendo o B1 Ceará. Um toque atrás da batida, a bola explode em cima da zaga. Pressiona aqui a saída de bola, deu certo, Bruno Pacheco domina pela esquerda. Abra para Fernando Sobral. Fernando Sobral devolveu, jogada de linha de fundo. O Ceará aqui, jogou pela Copa do Brasil no meio de semana. Daqui a pouco a gente traz o resultado aqui para vocês. Venceu o Brusque por 5x1. Uma grande goleada, vem cheio de moral aí a equipe cearense. Olha o Ricardinho, riscou da entrada da grande área. Insiste por aqui a equipe do Ceará. Tem a lateral aqui pela esquerda. Fernando Sobral dominou, é só caprichar no cruzamento. Fechou, sobe! No Ceará! No Ceará! No Ceará! Para abrir o placar por aqui no Castelão, cruzamento na medida. Vacilou e vacilou, bonita a zaga no Goiás e o Sobis não perdoa. Chegou fechando com tudo, cabeceando sem chance de defesa para Tadeu. É o Ceará saindo na frente. E agora aqui no canal, o Rodrigo Eibon18, você tem Ceará 1, Goiás. É sério? É o Ceará que quer fazer um campeonato mais tranquilo do que o Campeonato Brasileiro de 2019. Onde disputou até a última partida a permanência na Série A. Vinícius toca para Ricardinho, jogadinha pela direita, tentou escapar. Chega e rasga a zaga do Goiás de qualquer jeito. Vem lateral aqui pela esquerda, Ricardinho está com ela, tocou para a Charles, vem na movimentação. Mais abertura para a Fernando Sobral ali pela esquerda, vem avançando bem o Ceará. Bruno Pacheco caprichando o cruzamento para fora! O Cleber fechou e fechou bem. A bola passa com perigo. Quase, quase, galera pinta o segundo gol por aqui. Mais lançamento. Sobe por aqui Luiz Otávio. Divide lá em cima, sobrou para a Kleber, vem avançando, tem a movimentação pela meia. Kleber segurou, tocou para a Vinícius, devolveu pela troca de passes para fora! Olha, passa com muito perigo. É o Kleber chegando, já tentou aí uma, duas, três vezes. É, galera, é a equipe do Vasco chegando forte. É o lançamento. Divide lá em cima. Pressiona a equipe do Goiás. Olha aí o erro na sequência. Charles toca para Vinícius. Vinícius tem sobe e se escapando pela direita. Tentou um tapa na frente. Essa bola não foi a melhor opção, tá, deu. Dá um tapa na meia para Daniel Beza. Tales domina, segura. Vai buscando o Rafael Moura lá na frente. Interceptar bem ali a zaga do Ceará. O tapa para o Ricardinho. Ricardinho adianta, sobe. Tocou. Acaba errando um passe para ali, Rafael sobe. Ele, que fez o único gol por enquanto. Um gol que vai dando a vitória parcial para o Ceará por 1x0. Tem que trabalhar no Goiás. Chega ali na dividida Vinícius. Tocou para Rafael Moura. Chega firme ali na dividida. Tenta interceptar a equipe do Ceará. O Goiás vem avançando. Olha o passe para o Rafael Moura. Brigou. Pede falta. Arbitragem manda seguir o lance. Sobe o gol. Espa! Fernando Pras. E a arbitragem aponta final de primeiro tempo. Por enquanto, o Ceará 1-1 Goiás. Zero. E é isso aí, galera. E o Goiás já saiu jogando. E vamos para o nosso segundo tempo. O segundo tempo rolando por aqui. E você? Já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu, seja bem-vindo. Se inscreva. No real, os próximos vídeos e muito mais. Olha o Goiás trabalhando. Mike vacilou para ali na sequência. O Ceará vem trabalhando com o Charles. Troca para Kleber. Kleber domina. Tenta o passo de calcanhar. Vinícius. A para Fernando Sobral. Fernando Sobral vem trabalhando aqui. Segura. Protege. Vila Alba. Belo corte. Vem descendo o Goiás. O passo para o Rafael Moura. Ele segura. Devolve na frente. Levou a linha de fundo. É só caprichar. Quem sabe para fazer o gol de empate. Chega bem. Chega perfeita a cobertura do Ceará. Escanteio aqui pela direita. Olha a bola lá dentro. Subiu o Sandro. Ajeitou. De calcanhar. Olha o gol. Chega ali Charles. E rasga a zaga do Rosão. Quase, quase pintou o empate por aqui. Vila Alba. Daniel Beza. Tales. Devolveu para Daniel Beza. Rafael Moura está pedindo. Não conseguiu trabalhar essa bola. Ricardinho protegeu. Tocou para Kleber. Então tapa ali para Sobres. O jogo é laicar. Sandro dá um belo tapa. Daniel Beza tem espaço. Arriscou. Vai bater para o gol. Soltou o Fernando Pras. Não conseguiu pegar o rebote. Mike está com ela. Deu um tapa na meia. Chega a Charles. Dispulho ali na cobertura. Sandro está em cima. Insiste a equipe do Goiás. O Ceará tenta sair jogando. Precissão. Conseguiu um dois. Samuel Xavier. Toca na meia para Ricardinho. Ricardinho para Vinícius Góes. Recebeu um tranco. Arbitragem para tudo e marca falta. É falta para a equipe do Ceará. Falta cobrada na entrada da grande área. Tranquila para a interceptação ali de Sandro. Ele tocou. Recebeu. Goiás tem pressa. Belo tapa na direita para Thales. Thales vem escapando. Para cima da marcação. Protegeu. Devolveu. Belo passe. Olha o Goiás para fazer um gol de empate. Soltou o Fernando Pras. Rasga a zaga do Vozão. Vai se defendendo como pode. É pressão da equipe visitante. Na troca de passes. Rafael Moura. Clarinho. Olimpo. Bateu para o gol. Explode em cima da zaga. E é escanteio. Tenta se proteger. Tenta se defender do jeito que dá o Ceará. Enviar o Alva na cobrança. Mandou. Subiu o Mike. Essa bola vai sobrar ali para o Rafael Sobbs. Faz a interceptação. Rasga do jeito que dá para aqui. A zaga do Ceará. Mike. Tocou para Thales. Procura espaço. Olha o vacilo. Olha o vacilo. E o Ceará tenta aproveitar o lance. Rafael Sobbs. Dividiu. Brigou. Kleber para Sobbs. Sobbs que por enquanto vai fazendo um gol heróico. Vai garantindo os três pontos para o Ceará. Jogada pela direita com Samuel Xavier. Vem seu cruzamento. Olha o Kleber. Gol. 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 No Ceará. Para confirmar os três pontos na conta. Para garantir a vitória em casa. Resistiu a pressão. Segurou ali o âmbito da equipe do Goiás. Vibra e vibra e respira fundo. O torcedor cearense. A jogada começou lá com Samuel Xavier. O Kleber pediu. E pegou muito bem na bola. Sem chances para o goleirão Tadeu. E agora aqui no canal. Rodrigo M18. Você tem Ceará 2. Goiás. Zero. É o Goiás que brilhou. Insistiu. Mas no final. O Ceará. Vai levando aí os três pontos. Vai garantindo a vitória. Mas o Goiás não desiste. Vila Alva. Dominou. Tocou atrás. Pintado. Cruzou lá dentro. A cabeçada para o gol. Gol. No Goiás. É gol dele. Gol do Rimen. Rafael Moura. Pintou chuveiro dentro da área. E aí ele subiu muito bem. Ganhou fácil ali da marcação. E cabeçou no cantinho. Sem chances para o Fernando Pras. E agora aqui no canal. Rodrigo M18. Você tem. Ceará 2. Goiás. 1. E olha o Goiás. Tenta o último lance. Brigou. Deu certo. O Fábio Sanches está com ela. Tocou. Bela bola para o Rimen. E limpou. Babazou. Gol de empate para fora. Para fora. Foi a melhor chance do Goiás para conseguir um gol de empate. Ela passa raspando por ali. E apenas tiro de meta. Fernando Praça jogando por aqui. E a árbitra já aponta a final. É isso aí galera. Final de partida. Ceará 2. Goiás. 1. É mais um grande jogo. O jogo é disputado. E se você não for inscrito. Seja bem vindo. Se inscreva aqui no canal. Para ganhar os próximos vídeos. E muito mais. É isso aí pessoal. Lembrando que teremos vários jogos da 12ª rodada por aqui. Temos nossa Master Liga. E também temos outros campeonatos. Temos Copa do Brasil. Temos Libertadores. E muito mais. Fechou? Então é isso aí pessoal. Um forte abraço a todos. Acompanhe os próximos vídeos. Estão aparecendo por aqui. Temos nossa Master Liga. E também o Combate Gamers. Lá tem gameplay de Fortnite. Dicas. Novidades. E muito mais. Fechou? Então é isso aí. Um forte abraço a todos. O canal Rodrigo Ramos 8 aqui. O melhor time é o seu. Tchau. Tchau. Tchau.